O que é o Biosubstrato de Pote? Eu chamo-lhe Jorge Carvalho. O nome do projeto é o Biosubstrato de Pote. O produto é um substrato funcional, acoplável, 100% biodegradável, composto por 80% a 90% biogredidos e 10% a 20% biopolímetros. É um desponjoso que é acoplável entre si, que não necessita de qualquer outro substrato para o desenvolvimento da planta durante 3, 4, 5 anos. O projeto surgiu da necessidade de resolver os dois problemas fundamentais. O primeiro problema era o problema do uso do vaso plástico na plantação fora do solo. E o outro problema é um problema de produção de custos de produção, nomeadamente consumo de água. e o problema técnico muda. Nós com este produto conseguimos fazer uma produção sem qualquer necessidade de outro produto, fazendo a sua população constante em função do crescimento da planta. Neste momento estamos em fase de produção. A partir de meados de 2017 aparentemente teremos o produto no mercado. Estas iniciativas são ótimas para divulgação, normalmente de inovação neste caso. E nós concorremos exatamente para isso. Porque sabemos que é um produto que tem valor, que tem potencial e não deixaria de ser divulgado como está a ser. Música 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 Música